Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardera Você quer ser que sou agressivo, você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardera Você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo, sou agressivo